Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan Pessoal, acabou de atualizar o jogo aqui, não atualizou, tava programado aí já, né? Mas acabou de chegar aqui, pessoal, promoção Ai, ó, é mais uma forma de você gastar dinheiro aí E chegou, pessoal, aqui o evento colaborativo com a Lê Serafim, mano A gente vai testar o modo daqui a pouco Então, bora ver o que chegou de novo aqui, mano Calma aí, calma aí Me chamaram pra grupo aqui Ah, é o parceiro Milton Calma aí, tô gravando Aí Deixa eu ver o que tem de novo aqui Mano, achei estranho que não mudou aqui no fundo, mas talvez depois mude Bora ver a loja logo? Caraca, mano Nossa Nossa, 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 nossa 6.800 moedinhas Colocaram até uma promoção aqui, mano, pra você comprar mais barato Ou seja, pessoal, 230 reais todas as skins Cada uma tá saindo por 2.500 2.500 tá quantos? 2.500 moedinhas Tá saindo, caraca, véi 2.500 tá saindo 110, sei lá, 110 reais 115 por aí E isso, tem alguma mais barata? Não, é tudo caro pra caramba Blizzard, por favor, Blizzard Me dá uma skinzinha, por favor Pelo menos uma Mas, mano, tá muito foda essa skin, mano Essa da Kiriko aqui, pessoal Meu amigo Essa daqui eu queria pra caramba, hein, mano Tira, tira, pose Tira, tira, match Ah, tipo ela Da horinha, velho Esse bagulho aqui Deixa eu ver as outras aqui Calma, pessoal Já vamos lá Ver como que tá o novo modo Coreografia Mais dancinha, né, velho Fragile, acho que é Se não me engano, a coreografia É a mesma Pô, tá massa, hein, pessoal Tá massa, hein Só esse preço aqui Que não tá muito massa De resto, tá massa O Mecha Essa divinha tá massa, hein, véi Tá tudo massa Deixa eu ver esse Mecha aqui Tem umas anteninhas meio esquisitas ali É Mais ou menos, mais ou menos O Mecha é sempre feio, né, véi Ah, o Mecha dança também, né Isso Ah, tem uma animaçãozinha depois Nem tinha visto Tem mais Tem mais nada Cheers for you Aqui, ó E acaba aqui Então é isso aí, pessoal Vai resetar em dois dias Aqui tem alguma coisa Heroes, não Event Shop também Eita, tá bugado aqui, mano Ah, não Isso aqui é as mesmas coisas de sempre Undertaker Não Tem mais nada de novo, meu truta Minha truta E tem eventos, pessoal Com nova skin de graça aqui, mano Do Junk Retson Dá pra ver ele aqui, será? Junk Retson Então fiquem ligados aí Pra pegar a skinzinha do Junk de graça, pessoal O maldito rato, véi Cara, onde que ele vai tá aqui, hein Olha o Sean Ahn Era pra ele tá aqui, né, não? Ele vai tá lá embaixo Pera aí, pessoal Mobster Caraca, ele não aparece aqui, mano Era pra ele ter aparecido Eu que não tô vendo ele Geralmente quando você coloca ali É pra todas as skins Não tem como ser conseguidas Não apareceu, não Jameson Não apareceu, pessoal Mas aqui tá a skin, ó Só você fazer essas missõezinhas Que é completar Oito missõezinhas Concert Clash Event Challenge E você vai pegar a skinzinha do Junk Retson Mano Foxay James Era pra tá aparecendo aqui, velho Tá com tudo ativado? Tá Skin Foxay Deixa eu ver aqui Mano, não tem como pesquisar por nome, né? Era pra aparecer aqui, véi Parece que esse método de ver skin Não tá mais funcionando direito É, realmente Não tá mais aqui aparecendo, não Então, pessoal Bora lá testar o novo modo aqui Vamos ver como que tá E eu acho que eu vou completar Esse evento hoje mesmo, hein? Evento Ih, foi o lugar errado Ih, não é aqui não, mano Cadê? Tá aqui, ali, serafim Dá pra ver skin por aqui? Não dá More items in the shop Mano, cadê o evento, véi? Ah, é aqui, mano Bora lá, pessoal Bora lá Achei, achei, achei Ok, pessoal Acho rapidão Eu não sei o que tem que fazer aqui, mano Mas vamos aprender Agora mesmo, tá ligado? Vamos aprender aqui no Eita Ih, rapaz Tem até animaçãozinha Investindo pesado aqui, hein, mano Nessa parceria mesmo, hein? Ah, dá pra pressionar o botão pra pular Nossa, cara Quer pular o bagulho ali, ó Eu não quero pular, não, mano Vai ficar tudo preto aqui mesmo Só faltar eu pra pular Eu não vendo o que acontece aqui Ué, o meu pulou Beleza, pessoal Vou pegar aqui, rico, mano Aquele que é mais bonitinha Qual que sei, James Eu não sei o que tem que fazer aqui Eu acho que tem que pegar os negocinhos Pelo que eu vi no clipezinho, tá ligado? Tiozinho Pega um Um tanque aí, né, velho Tem até uma música, mano De fundo Essa música não é da parceria, né? Ah, collect 25 itens Pra pular Pô, tá bonito esse mapa aqui, hein O time já matou alguém? Destroy Tem um negócio ali, parece? Tiozão, se liga aí, velho Pode mesmo, seu safado Tem que matar só, será, pessoal? Eu não sei, mano Não sei, não sei O cara que bom bagulho ali, mano Tem um negócio no chão? Pega, pega, pega Pega o negócio no chão Mano Tô meio de if aqui, hein, velho Ai, doidão Mano, aquele negócio que caiu no chão Não deu em nada, velho Ah, um papel aqui, ó Cadê o meu time? Mano, eu morri, velho Ah, os papelzinhos ali Ah, entendi agora Parece que você mata os caras e dropa deles Meu time parece que é meio incompetente, né, mano? Ó o Hellner aqui, mano Falando mal do Hellner Ó o Hellner aqui, velho Chamando o cara de competente Mas era pra alguém pegar tanque, velho Ninguém pegou tanque, tá ligado? Agora vai ficar sem tanque Eu peguei suporte aqui ainda, ó O time dos caras fez o certo Então pegou um suporte Pegou um DPS E um tanque E nós aqui tá com dois flancos Aí, ele trocou Aí sim, mano Tem que quebrar o bagulho lá, velho Qualquer coisa eu vou jogar outra partida aqui, pessoal Não quero... Achei meio divertido, velho Os moleque quebraram o bagulho lá, mano Tô com quatro pontinhos, já parece? Mano, tô matando o Hellner aqui, velho Tô comendo meu bagulho Matei o doidinho Aí, boa Tamo com dois pacotinhos Mas os caras estão com cinco já, velho Ah, tem que ir naquele negócio ali Parece que esses moleques jogaram Cadê? Apareceu o bagulho? Mano, cadê o bagulho que apareceu aqui, velho? Ah, é o ponto? What the fuck? Tem pontinho aqui, será? Mano, tá meio confuso aqui, pessoal De primeira aqui, eu falo a real Tem que ficar no ponto, né? Não Tem que ficar no ponto aqui, mano Aqui, galerinha O cara tá morrendo aqui, mano Nem vi Ah, você entrega os papelzinhos Saquei, saquei Aí você mata os caras Entrega os papelzinhos Eu vou morrer aqui, velho Ai, caralho Morri Ai É bom ter pegado uma sombra, mano A Tracer aqui não é muito bom, não E aí, dá pra trocar Essa briguita aqui, peraí Foda aqui de Kiriko, mano Tô morrendo muito fácil Morri duas vezes? Você vê que eu... Morri tanto também, né? Mano, time dos caras Tá chegando bem melhor, velho Parece que os moleques estão em carro até Estão chegando certinho, olha lá Meu Deus do céu Mano, esse cara tá com sete pontos já, velho Caraca Tem que matar eles, cadê a tropinha? Cadê aqui, doido? O cara tá aqui embaixo já Cadê o cara que tava ali? Tô perdido aqui Ah, tem que entregar um bagulhinho, parece? Eles tem que vir pra cá, né, não? Ah, não, tem que ir pra lá agora, velho Ah, comecei a entender agora, velho Eles estão entregando Nossa, mas eles vão vencer Nossa, mano Tá difícil jogar de super aqui, mano Os caras tão me focando muito hardcore Me focando muito Parece que quando você mata os caras Eles dropam os papelzinhos deles Mas os caras já pegaram todos os papelzinhos Tem mais do que Que dropar deles Mano, esse cara vai vencer, mano Abriu muito ponto na frente Cadê o bagulho? Ih, apareceu um junkie aqui, mano Um boss junkie aqui Cadê o papel dele, velho? Safada Vai pegar o papelzinho não, doido Tem mais papelzinho aqui, velho Quero mais papelzinho Tem mais? Não Cara, não morre não, mano Se tracou o negócio Quantos pontos será? Negócios junkie Ah, cadê o bagulho? É pra cá, ó Bora, corre Mano, o cara dropou o bagulho, velho Nossa, mano Aí, nascou tudo Ah, mano O cara dropou o bagulho, velho O... A Tracer Ele dropou o negócio ali A brigueta não deu muito certo, não, hein É, GG Nossa, velho Perdemos Mano Falar a real que eu fiquei perdidaço no começo aqui, velho O bagulho era meio complexo Mas agora eu entendi Quando nascem aqueles negocinhos Você tem que ir correndo lá pra destruir ele Aí depois você quebra ele E vai entregar os pontos naqueles... Nesses pontos aqui Entendi Bora pra próxima aqui Eu achei legal esse aqui, velho Bora pra próxima aqui Esse aqui ainda é muito bom, não Ok, achou rapidão aqui, pessoal Vamos ver o que vai ser aqui agora Será que é outro youtuber Fazendo vídeo, fazendo live Não dá pra ver antes, não? Eu vou pular aqui Eu já sabia o que acontece, né? Daorinha, daorinha Dá pra ver que teve um investimento aqui, tá ligado? Não foi algo mal feito Essa parceria Pelo menos a musiquinha delas Acho que ficou meio mal feita Não é mal feita, mas... Poderia ser melhor, né? Mas em relação ao jogo Eu vi que as skins São legais Poderiam ser melhor também, né? Mas... Não tá ruim Não tá ruim Tá legal, tá legal Macaco a jato Mano Macaco a jato Macaco a jato não era a minha conta, mano? Macaco a jato Mano, macaco a jato era o nome da minha conta antiga, velho Que eu fazia live O cara hack é a minha conta, mano? Esse cara hack é a minha conta, velho? Roubou meu nick? Beleza, pessoal Fora que chega com aleatório, né, mano? Tem que uma maluquice Vamos lá, vamos lá Tem que achar o negocinho Tem que quebrar ele Olha lá, ó Ah, ele vai soltando os bagulhos Agora que eu vi Vai lá, galinha Eu vou quebrando aqui E vocês vão fazendo o resto Pega o papel, doido Pega o papel Pega o papel Fora que eu tenho que Salvar os caras e Me salvar ao mesmo tempo Tentar ficar meio longe aqui, velho Mano, nosso time é meio ruim, velho, parece Eles não sabem que tem que pegar o papel Os caras pegaram Ih, se bem que a gente pegou seis, né? Ah, vai ativar ali Tô tentando prestar atenção no jogo E o que tá acontecendo também No modo aqui Tá meio complicado Também tem que entregar aqui agora Vem aqui, galerinha Vem aqui Levar a mão Acho que vamos vencer agora, hein O time dos caras Parece ser meio Meio debiloide Esse macacajato, pessoal Era o nick da minha antiga conta, velho Estranho E eu coloquei esse nick aí Porque eu esqueci Como que era o nome do personagem do Ben 10 Era raiar o jato, tá ligado? Ih, mano Reframe agora, hein Coloquei um nome errado, velho Ai, maluco Me mataram Tá bom, tá bom, tá bom Mano, tem que ir pro pontinho lá, velho Não adianta ficar duelando, não Vai pro pontinho, já Meu Deus do céu Nós estamos do outro lado agora Ai, meu Deus do céu Os caras descobriram o pontinho? Acho que não, hein Acho que os caras Ih, não, eles estão lá Estão lá pegando papelzinho já Aí é foda, hein, mano Nossa, quebraram tudo já Ai, velho Bem complicado aqui mesmo, hein Com aleatórios Eu vou começar a parar de curar essas escadas Eu vou matar o outro, velho O cara não jogou em algum maluco Olha só Cadê o bagulho, velho? Onde que ele vai entregar? É aqui Vou voltar aqui Pô, ajuda eu aí, galerinha Nossa, o bagulho pulou Não Nossa, velho A meca pulou Vem doido Dá pra roubar os papelzinhos deles, eu acho Boa, cara Vai, vai, vai Aquele papelzinho, papelzinho, papelzinho Aí, mano, dá pra roubar Nossa, pessoal É divertido esse maluco aqui, velho Não é ruim, não Olha lá A Krik tem dois papelzinhos, parece Dá pra ver os papelzinhos dos caras Aí você não vai rushar igual louco também não, né, doido Aí roubamos o papelzinho do cara A gente vem e entrega É, quando você sabe o que tem que fazer, é melhor, né Mas os tickets já trocou o coisinha já Vamos roubar mais aqui Bora, 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 bora Pessoal, tô roubando os bagulho aqui, velho Ah, tem o HP esse negócio também, ó Acabou meu negócio Rouba, rouba, rouba Caraca, os caras conseguiram matar os malucos sem cura, velho O cara é brabo, hein Ah, tem até negócio de ult ali Cadê o bagulho pra entregar papel? Tá ali Não posso morrer, velho Tô cheio de papelzinho Vai ser GG aqui, então Com uns papelzinhos, caraca GG aqui, pessoal Passa um GG aqui O time jogou bem aqui, velho Na real, quem tá focado em ganhar aqui é eu E os caras só tão matando ali Pegamos Cura, 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 cura Mataram o cara ainda Agora ferrou Ai, onde que eu vou? Agora já era Tá bom Temos papelzinho Onde que spawnou o próximo negócio de papelzinho? Ticket Cadê? Dá pra ir por aqui? Ih, tem que matar o Junk agora Eu tinha matado o Junk aquela hora, mano Pensei uma jogada mais bonita Não tô de nada Pensei mais matar os caras e depois Depois matar ele Agora quieto, doido Aí foi Mataram ele Boa, tiozinho Agora vai, hein Deve ir pre-net com esse mod aqui, velho O cara já deu pra o bagulho, mano Cadê o negócio? Mano, o cara tá aqui, velho Me ajuda O cara me deixou Mano, o cara me deixou aqui, velho Com papelzinho, não Com esse bagulho Aí não, né, diva Nossa, onde tem que ir, velho? Nossa, tem que ir lá do outro lado Ai, é triste Mata esse louco Eu tô tirando também Dá pra eu depositar o bagulho aqui? Tem que matar esse cara Boa Só entregar O cara não vai vir? Vai, 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 vai Vamos deixar ele Ah, quando eu uso o bagulho eu perco Ai, velho Me ajuda, doido Acho que vai dar Esse cara matando a geral É frenético Esse modo aqui é frenético, velho Tipo Claro que aqui é uma farceia, né Mas dava pra fazer um modo desse, pessoal Só que Sei lá, talvez no modo oficial, tá ligado? Ficou bem da hora, mano, esse modo aqui Olha lá, fala dele Fala dele A lenda Ô Blizzard, por favor Blizzard, manda uma skinzinha pra nós Peguei a melhor jogada Quebrando o bagulho ainda, hein Aí sim Aí sim Mas tá lá, pessoal Chegou a parceria com o Leserafim Aí, o Wrote 2 Os novos modos Os novos eventos Novos skins Ah, agora apareceu Ó, tem até a musiquinha de fundo E Blizzard, por favor Por favor They Die Nos doem uma skinzinha Pelo menos, mano Que seja pelo menos a Crick, hein Ô, tá muito da hora Parece que tem uns negocinho aqui também, velho Cadê? Não tem nada não, velho Cadê? Não, peraí Eu tinha visto aquele Leserafim Não tinha uns patinhas, mano? Eu vi alguns patinhas em algum lugar Tá ficando doido, pessoal Não, tem um Um ícone esse aqui Name card Título Bias Raker O que é isso, velho? Não sei o que é isso Hum, Lightstick Lightstick é aquele negocinho Que usa no show, né Mas tá lá, pessoal Chegou aqui More items Chegou aqui Tudo do Leserafim Quem curte aí Aproveita E Blizzard de novo Mande mais skinzinha pra nós Por favor Pessoal, é isso aí Valeu Fiquem com Deus Não se esqueçam do LivePix também Os membros do canal aí E recebem na roxinha Beleza? Fui, 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 fui Peace E aí E aí E aí